Música Olá! Muito bom dia no Brasil! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. A partir de agora, o Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo, 1º de novembro de 2020. Vamos dar um cheço! Mudou o estado de aplicativo encontrado morto na Baixada, foi vítima de assalto, disse família. BM em São recebidos ativos em Baili Funk e Irregular de São Gonçalo. Fiscal T.R. é do Rio, saca a arma em ação de fiscalização em Anchieta. Anchieta? Não, acho que não. Morre e brilha os veintes da altos concursos da Abijacuna. Polícia investiga se Marcelo Siciliano faz currar o eleitoral na Vila Cruzeiro. Brasileira morta durante atentados e o Jornal André Mourinho, O novo lockdown na Inglaterra pagou com ter Covid-19. O psicólogo que teria sido morto pelo ex gravou o vídeo dizendo que ele era presente de Deus. Na coluna FEG, Futebol Esporte Companhia. Em jogo animado, Botafogo e Ceará empatam 2x2 no Newton Santos. Neymar desiste o Barcelona, quer contrato longo com o PSG. É o Paris São Germão, né? A negócios, Fluminense bate Fortaleza em visitar o Ceará e segue firme no G4. Em último ato no UFC, Anderson Silva é nocauteado por Uriah Hall. Os torcedores do Botafogo embate Sede de Anel Siberiano. Um tropeço do Inter e Flamengo, pode assumir a conta contra o São Paulo. 007 do Flamengo, Everton usar a camisa em homenagem a Sean Connery. Na coluna Garza, Tive meus motivos, diz Ariane após a ofensa do fim de namoro com o DJ Neto, que é a ex-partilante PP e ex-PO de Fazenda, Ariane Almeida. Melhor pai traz todo mundo, diz Rafaela Justi sobre Cesar Tralho. Após ser acusada de homofobia, Record mostra beijo lésbico. Em Portugal, Ricardo Pereira comenta a segunda onda de Covid-19 na Europa. Grande talento que admira demais, diz ex-RBD Maite Peroni sobre Anitta. Maria Zilda Bethlen, revela que José de Abril tinha mau alho e insuportável. Tinha intenção de me expressar artisticamente nesta A40 antenas, pergunta Sandy. Na coluna no Whatsapp, Regolpe e Bong não está doando filhotes de Facebook. Chips do Facebook. E ainda, frases sobre a estratégia para que traficantes não atirem foi dita por Joel Maverneck. E ainda, Evander Holyfield tem apenas uma ou ele para segurar uma máscara. No destaque bizarro, Cobra Python de 3 metros é capturada dentro de Mustang. E a última do JA, uma piadinha para alegrar o sentido. A levantar o seu estudo. E o Jornal André Moinho começa agora. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família simplifica a sua vida. Seja ampliando o e-commerce, seja inovando para você fazer suas compras de um jeito ainda mais fácil pelo Whatsapp. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos pro que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é. A desinformação pode vir de todos os lados. Mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais pra ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê. Dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, vamos começar esta bagaça? Então vamos nessa. Motorista de aplicativo encontrado morto na Baixada foi vítima de assalto, diz família. Jaime Roberto da Silva Ribeiro foi baleado na cabeça por um ladrão que se passou por passageiro. A família do motorista de aplicativo encontrado morto dentro do seu carro no Jardim Inói, em São João de Meiti, na Baixada Fluminense, neste sábado, diz que ele foi assassinado durante um assalto. De acordo com uma irmã, Jaime Roberto da Silva de Ribeiro, de 35 anos, foi baleado na cabeça por um ladrão que se passou por passageiro. O crime ter acontecido por volta das quatro e meia da manhã. Ele pegou um passageiro em São João de Meiti, em direção a Belforrocho, quando aconteceu o assalto. O assaltante levou o celular e a carteira dele. Só deixou a habilitação. Conta a irmã que prefere não se identificar. Muita balada. A familiar diz que o irmão, que faria 36 anos no dia 20 de dezembro, preferia trabalhar do fim de tarde até de madrugada. Sempre começou a dirigir por volta das quatro horas da tarde. O carro que ele usava era alugado pelo horário do crime. Ela diz que Jaime provavelmente estaria fazendo a última corrida de sábado. A família só ficou sabendo da morte dele por volta das duas horas da tarde. Pela manhã, a gente ficou preocupado porque ele não havia chegado em casa. Ligamos lá várias pessoas e nada, até que conseguimos localizar o carro pelo rastreador. Quando chegamos no local, a polícia estava lá e o corpo já havia sido mandado para o IML. Ele é uma irmã bastante emocionada. Pai de três jovens. Jaime deixou três filhos, uma adolescente de 12 anos e duas crianças. Uma menina de 7 e um menino de 5. Ele morava em Engenheiro Pedrinho de Aperico, a mãe, o pai, os filhos, um irmão, a esposa do irmão e o sobrinho recém-nascido. O motorista é o segundo mais velho dentre os sete irmãos. Um deles especial. Ele tinha o sonho de comprar uma casa para morar com os filhos. O meu irmão era muito trabalhador e alegre. Todo mundo conhecia ele. Ele sempre curou os filhos que eram muito apegados a ele. Lamento a irmã dizendo que ainda não sabe quando será feito o enterro. A familiar conta ainda que Jaime era bastante ligado à mãe. Pelo Facebook. Ela postou um poema sobre saudade em homenagem ao filho. Que saudade, filho. Você faz tanta falta para mim. Ainda ontem, quer dizer, ainda naquele momento, você me deu o último beijo de despedida. Brincou comigo com as crianças como você faz sempre. E ainda falou. Mãe, cuida dos meus filhos. Ela acrescentou. Amigos também prestaram homenagem ao motorista. Um deles compartilhou um vídeo com o momento descontraído de Jaime ao volante. A morte de Jaime é investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF. A perícia foi feita no local e no veículo. As dirigências seguem para tentar identificar a autoridade do crime. Diz a Polícia Civil em nota. PMs são recebidos ativos em baile funk e irregular de São Gonçalo. Evento tenha sido realizado para comemorar o aniversário de chefe do tráfico de drogas. PMs do 7º Batalhão Polícia Militar em São Gonçalo acabaram na manhã deste sábado com um baile funk irregular que estava acontecendo na comunidade da Coreia em São Gonçalo desde a noite de sexta-feira. O evento, conhecido como Baile da China, tenha sido realizado para comemorar o aniversário do homem apontado como chefe do tráfico de drogas da região, Leilson Ferreira Fernandes do Pivete. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram avisados da realização do baile. Ao chegar ao local, eles foram recebidos ativos por homens armados. Após os disparos, o evento foi encerrado. Os equipamentos de som foram apreendidos e levados para a 73ª Delegacia Policial em Neves, onde o caso foi registrado. Até o momento, não há informações sobre possíveis feios. Um vídeo que circulou na internet mostra o baile. Vários crimes. Pivete é da facção Comando Vermelho, CV, que completou 34 anos no último dia 3. Além da Coreia, ele também é apontado como líder do tráfico das comunidades Rua da Feira e Pereirinha, que ficam na região. Contra o traficante, a sétima andada de prisão é aberta pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado. Roubo majorado quando há violência à associação criminosa e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. Ele é procurado desde julho de 2017. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 1.000,00 para quem der informações que levem à prisão dele. Aliás, disse Denúncia, o custo dele foi aqui no Rio, é o 21 22 53 11 77. Repetindo, 21, que é o DDD aqui do Rio, 22 53 11 77. Fiscal do TRE do Rio saca a arma em ação de fiscalização em Anchieta. Candidatura coletiva à Liga fazia campanha com o boneco que estatizava o prefeito Marcelo Crivella. A candidatura coletiva à Liga do PSB divulgou neste sábado um vídeo em que um fiscal do TRE do Rio saca a arma durante uma operação de fiscalização no bairro de Anchieta. O grupo acusa o fiscal, que também é policial militar, de não apresentar nenhum documento e dizer que o mandado foi enviado pelo WhatsApp por uma juíza. Já o TRE confirmou a ação e disse que houve resistência e desacato. Foi apreendido o sistema de som e um boneco-manequim que estatizou o atual prefeito Marcelo Crivella dos republicanos da candidatura. O material foi levado para a 4ª Zona Eleitoral, no Jardim Botânico, como propaganda eleitoral irregular. Em nota, o TRE disse que a equipe de fiscalização na 4ª Zona Eleitoral flagrou uma barraca irregularmente instalada em frente a um supermercado por militantes do Partido Socialista Brasileiro . O fiscal, que não usava máscara, assim como seu companheiro, sacou a arma. Quando Pedro deu o limite, o Pedro do livro tentou impedir-lhe de levar a caixa de som. E ainda disse, não chega perto de mim, aqui é o 3º Sargento da Polícia Militar. Pedro, o representante da Liga, que apareceu na Runa Eletrônica, afirmou que o grupo já havia sofrido represálias outras vezes por utilizar o boneco como forma de criticar Crivella durante a campanha. Há duas semanas, também estávamos em Anchieta e alguns apoiadores do prefeito vieram, ficaram desencarando e tiraram fotos. Na semana passada, optamos por não usar o boneco, mas hoje colocamos. Minutos antes dos fiscais chegarem, passou uma carreata em apoio ao Crivella. O fiscal veio de forma truculenta, sem mostrar a identificação, apenas com o coletivo TRE e não apresentou documento. Nosso material não tem nada de irregular. Não há problema nenhum no boneco, que não estava preso em local público. Ele disse que ia levar o material por propaganda irregular, que ia ser por bem ou por mal. Isso é muito grave. Foi inconsequência total sacar a arma na rua, cheia de pessoas, afirmou Pedro Geolimit. Ainda na nota do TRE, a juíza da 4ª Zona Eleitoral, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral na capital, Luciana Moco, esclareceu que a maioria dos fiscais eleitorais são cedidos pela Polícia Militar. Trata-se de uma medida importante para garantir a segurança das próprias equipes e também a ordem pública. Mesmo cedidos à Justiça Eleitoral, esses policiais mantêm os deveres de ofício, agem na garantia da lei e têm porte de arma, afirmou a magistrada que completou. Tudo indica que o policial tirou a arma, porque havia uma ameaça de injusta agressão. Mas o incidência é apurado com rigor e, caso seja constatado qualquer tipo de abuso, tomaremos as providências. Por fim, o TRE diz que os fiscais se apresentaram e orientaram algo que o grupo ali garantiu não ter acontecido. A nota da assessoria do Tribunal também afirmou que, em lucra dos públicos, a legislação eleitoral permite exclusivamente o uso de bandeiras e a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha, desde que não atrapalhem a circulação de pessoas e veículos. Art. 37, § 6º da Lei nº 9.504, de 1997. Morre, presidente da ala dos compositores da beija-flor! Morre Jorge Veloso, presidente da ala dos compositores da beija-flor! O compositor Jorge Veloso da beija-flor de Nilópolis faleceu neste sábado. Ele exercia o posto de presidente da ala dos compositores nilopolitanos. Não foi divulgada a causa da morte, nem o local do velório inteiro. Com os enredos assinados por Jorge Veloso, a beija-flor foi campeã do grupo especial em 2007, 2008 e 2015. Desde 1994, Jorge Veloso participava das disputas de samba da beija-flor. O compositor terminou campeão em 5 oportunidades e passando de 20 finais. Em entrevista para a revista Explosão Insamba, em 2016, Jorge Veloso declarou seu amor para a beija-flor. A beija-flor é tudo na minha vida. Tudo o meu está aqui dentro. O Anísio é um pai para todos nós. Damos a vida pela beija-flor e brigamos por ela. Eu me sinto muito bem aqui dentro. Temos o Gabriel, que é a renovação dentro de nossa escola. Um jovem muito participativo de tudo. E tenho certeza que em breve será o nosso grande líder. Ele é preparado e justo, o que é muito importante para um comandante. Polícia investiga se Marcelo Siciliano faz curral eleitoral na Vila Cruzeiro. Polícia investiga se Marcelo Siciliano, candidato à reeleição com o vereador, faz curral eleitoral na Vila Cruzeiro. Político que, já pelo setor de apoiamento, nega e se diz perseguido. A força-tarefa da Polícia Civil para investigar a relação de candidatos com organizações criminosas já avançou. Há quatro inquéritos em andamento sobre cinco candidatos. O dia apurou que o candidato à vereador do Rio, Marcelo Siciliano do Progressistas, está sendo investigado por possível formação de curral eleitoral na Zona Oeste. Além disso, para ganhar mais votos, a polícia apurações, como doações de brinquedos e a reforma de um campo de futebol na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio. O candidato já prestou depoimento na Draco, delegacia de repressão às ações organizadas criminosas. Negou a denúncia. Procurado pela reportagem, o candidato disse que é alvo de perseguição. Isso é uma perseguição. Sou homem de bem, de família. Ele negou a distribuição de brinquedos, mas confirmou a reforma do campo. Foi uma ação, resultado do meu trabalho como vereador, disse. O relato que chegou à especializada, versa que Siciliano teria se aproximado de Lucas Nepomuceno, filho do traficante de Marcio Sanzo Nepomuceno, Marcio em VP, para ser o único candidato a fazer campanha no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, a área de domínio do Comando Vermelho. Lucas não é investigado por ligações com o tráfico e já prestou depoimento sobre o caso. Siciliano disse que não tem nenhuma relação com Lucas. Além de Siciliano, outros quatro candidatos são investigados com as suspeitas de que tenham apoio de traficantes ou milicianos para ter exclusividade de campanha nas áreas controladas por criminosos. Três dezenas de denúncias. Até o momento, a Draco já recebeu a denúncia de 30 candidatos a prefeito ou vereador da capital e de municípios da Baixada Fluminense. Fazemos uma triagem dessas denúncias, porque nessa época é muito comum o famoso disco de vingança. Um candidato falando mal do outro para que isso possa vir à investigação. Então a gente faz essa triagem e encaminha para o Ministério Público, que nos requisita as diligências, explicou o delegado William Pena Jr. Em suas redes sociais, Siciliano publicou na última terça-feira a inauguração do Campo da Vacaria na Vila Cruzeiro. Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores, solicitei a obra ao prefeito e inauguramos o Campo da Vacaria na Vila Cruzeiro. Levamos mais e mais de lazer para as crianças da comunidade. O campo ficou perfeito, com iluminação, novas graças e tráveos, além de uma moderna grama sintética. Continuem sempre comigo. No dia 19, o candidato à reeleição a uma cadeira na Câmara Municipal do Rio também divulgou a entrega de um reservatório de água potável do Parque Proletário na comunidade da Vila Cruzeiro. Além disso, Siciliano teria promovido uma festa onde as crianças assinaram qualidade com distribuição de brinquedos, segundo a denúncia. Estamos na fase de depoimentos. Alguns já foram colhidos. Já recebemos fotos e vídeos que estão sob análise. Para que no final isso seja encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, declarou William Pena Jr. A mãe de Lucas Mpomuceno, Márcia Gama, também nega a denúncia. Estão querendo dizer que meu marido autorizou a campanha através do meu filho. Isso é mentira, porque nem contato com o pai Lucas tem tido direito. Meu marido está em presídio federal, em Catanduvas, e desde o início da Panda MIA ficamos praticamente sem contato. Ele se viu na semana passada, depois de meses com autorizar uma visita virtual que foi acompanhada. Foi uma videoconferência. Meu filho não é envolvido com tráfico, não mora na comunidade e não tem nenhuma influência lá. Nem conhecemos Siciliano também. O que estão fazendo com meu filho é uma covardia, falou Márcia Gama. De vacina, brinquedos e cestas básicas, a caça aos mortos. Marcelo Siciliano divulgou em suas redes sociais que inaugurou um campo de futebol. Entre as denúncias sobre a aliança com criminosos, estão também a forma como os candidatos negociam para conseguir a exclusividade de campanha e a regimentar eleitores nas comunidades. Até o momento, a Draco já descobriu que para comprar os vossos candidatos, já ofereceram assinação gratuita, cestas básicas, distribuição de brinquedos, reforma em campo de futebol, além da promessa de carros públicos e empregos para os moradores da comunidade. Temos vídeos de candidatos distribuindo cestas básicas na Musema em troca de votos, por exemplo. A principal vantagem para essas organizações criminosas permitirem a atuação dos candidatos é a promessa de cargos, afirmando que se for eleito nos órgãos municipais que tem na comunidade, como postos de saúde, só vai trabalhar gente da própria comunidade. Cada gabinete tem verbas altas de mais de 200 mil reais e aí você pode empregar quem quiser, é carro comissionado. Não temos denúncias claras nesse sentido, mas é o que investigamos também, contou o delegado. Além das denúncias de curral eleitoral na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, a Draco também está investigando esse mesmo crime nos bairros Gardenzo, Muzena, senador Camaral e Marchal Hermes. Caso as denúncias sejam comprovadas, os candidatos podem ter suas candidaturas indeferidas ou futuramente ter o mandato cassado. Podem ser indiciados pela compra de votos, corral eleitoral, abuso de poder econômico e até mesmo por associação criminosa, finalizou pena Júnior. Citado no caso Marielle, essa não é a primeira vez que o nome do vereador Marcel Siciliano aparece em inquéritos policiais. Ele já chegou a ser apontado como suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Na época, uma testemunha prestou depoimento afirmando que Siciliano tinha uma relação próxima com o miliciano Orlando Araújo, conhecido como Orlando Cuiucica, que agia na zona oeste do Rio. A polícia, essa pessoa contou que os dois queriam a morte Marielle. Siciliano sempre negou seu envolvimento com o crime e expressou total repúdio às acusações sofridas. Brasileira morta durante o atentado terrorista em Nice será enterrada na França. É a por volta das oito e meia da manhã, quando ela e outras duas pessoas foram atacadas à faca por um jovem de 21 anos de origem tunisiana. Simone Barreto, uma das vítimas do atentado terrorista na Basílica de Notre-Dame, de Nice, será enterrada na França. A informação é de amigos, familiares e do governo da Bahia. Na atual Salvador, Simone morava na França desde os 19 anos e tinha nacionalidade francesa, formação de cozinheira e atualmente trabalhava também como cuidadora de idosos. Simone chegou à Basílica de Notre-Dame, no centro da cidade de Nice, antes da primeira missa da última quinta-feira. É a por volta das oito e meia da manhã, quatro e meia da madrugada no Brasil, quando ela e outras duas pessoas foram atacadas à faca por um jovem de 21 anos de origem tunisiana. Ele carregava uma sacola com uma cópia do Alcorão, livro muçulmano, dois celulares e três facas com âminas de 17 centímetros, segundo contou o procurador francês Jean-François Ricard à imprensa. O homem golpeou três pessoas no pescoço e só a brasileira conseguiu sair da catedral com vida. As outras duas vítimas, uma mulher de cerca de 70 anos e o sacristão que todos os dias abria a catedral morreram no local. O ataque, segundo o autor das francesas, durou cerca de 25 minutos. Ela foi até o restaurante e, chegando lá, ela pediu socorro e pediu para que falassem para os filhos dela que ela os amava. Quem conta as últimas palavras da brasileira Simone Barreto é uma amiga de longas datas. Ela saiu correndo da igreja pedindo socorro. Justamente essa ação dela foi o que possibilitou os policiais pegarem o criminoso. Simone deixa três filhos, de 15, de 10 e de 6 anos. O mais velho é uma adolescente, fruto do relacionamento com o francês. Todos os filhos de Simone nasceram na França. Os pais dela já são falecidos. A única aposta online leva prêmio de 53 milhões de reais da Mega Sena. O sorteio foi realizado neste sábado em São Paulo. O prêmio de 53 milhões, 47 mil, 796 reais e 53 centavos do concurso 2314 da Mega Sena irá para uma aposta feita por meio do Internet Banking da Caixa. Confia as dezenas premiadas. 06, 07, 28, 28, 42, 45 e 49. O sorteio foi feito na noite deste sábado dia 30 em São Paulo. O concurso também teve 105 apostas vencedoras na Quina. Cada uma delas ganhará, atenção ao prêmio, 41 mil, 171 reais e 63 centavos. Repetindo, 41 mil, 171 reais e 63 centavos. A quadra, por sua vez, teve 7.551 apostas certeiras, sendo que cada um dos sortudos embolsará, sabe quanto? 817 reais e 87 centavos. Repetindo, 817 reais e 87 centavos. O próximo concurso, 2315, será na quarta-feira, dia 4. O prêmio é estimado em 22 milhões de reais. Primeiro-ministro decreta novo lockdown na Inglaterra para conter Covid-19. O anúncio foi feito depois do Reino Unido ter ultrapassado a marca de 1 milhão de casos de Covid-19. Os 56 milhões de habitantes na Inglaterra voltarão ao confinamento domiciliar, a partir da próxima quinta-feira até 2 de dezembro, na tentativa de conter o avanço da Panda-ME do novo Choran of Iles. Anunciou neste sábado, dia 31, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Anúncio foi feito depois do Reino Unido ter ultrapassado a marca de 1 milhão de casos de Covid-19. Temos de ser humildes diante da natureza, afirmou Johnson durante uma coletiva de imprensa, ao anunciar que todos os comércios não essenciais vão fechar e os ingleses não poderão sair de casa, exceto para questões essenciais, como comprar alimentos ou ir ao médico. Ex-cosas universidades, no entanto, vão continuar abertas. Psicóloga que teria sido morta pelo ex gravou o vídeo dizendo que ele era a presença de Deus. Gravação foi feita para as eleições de 2010 quando Antônio Carlos da Silva Pires concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PR na época. A psicóloga Rosineia Gomes Machado, de 61 anos, que teria sido morta pelo ex-marido, o médico Antônio Carlos da Silva Pires, de 65 anos, em Campo Grande, já gravou um vídeo dizendo que ele era um presente de Deus. Os dois foram encontrados mortos dentro de um carro, estacionado no Campo Grande Office Mall, no bairro da Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira. Apresento meu marido como um presente de Deus na minha vida, para ser hoje o candidato de Deus nesse mundo que está necessitando tanto de apoio político. A psicóloga elogiou no vídeo, que foi gravado durante as eleições de 2010, quando o marido concorreu a um cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano, PR. Ou melhor, Partido da República quer dizer, não é Partido da República não, Partido da República. Atualmente, voltou a sigla PL, Partido Liberal. Na ocasião, Antônio Carlos recebeu apenas 3.020 vozes e não se elegeu. O médico, que já foi diretor dos hospitais municipais Pedro II, em Santa Cruz, e Albert Schweitzer, em Realengo, disputou pelo menos outras duas eleições para o mesmo cargo. A mais recente delas foi em 2018 pelo PROS, quando teve 1.321 votos. Em 2016, ele concorreu pelo PSC e teve 3.435 votos. O crime De acordo com amigos, Antônio Carlos e Rosineia foram casados por 30 anos, mas se separaram há dois meses. Ela teria pedido o divórcio após descobrir uma traição. Ele tentava uma reconciliação. No dia do crime, testemunhas disseram que o casal discutia dentro do carro e depois houve um baú de tiros. A suspeita é de que ele tenha atirado contra ela e se suicidado. A Delegacia de Homicídios da capital, DHC, investiga o caso. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar e esclarecer as circunstâncias do crime. A Polícia Filsino entua a dizer em nota. Em jogo animado, Botafogo e Ceará empatam por 2 a 2 no Newton Santos. Glorioso teve boa atuação na primeira etapa, mas não conseguiu fazer valer o mando de campo para conquistar os três pontos. Botafogo e Ceará fizeram um bom jogo na tarde deste sábado no estádio Newton Santos pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. A partida terminou empatada por 2 a 2. Ronda de pênalti e Matheus Babi marcaram para a equipe Caioca, enquanto Kleber e Leandro fizeram para o Rosão. O Glorioso começou bem a partida e criou algumas oportunidades. Aos 15 minutos, o árbitro Diego Pombo precisou recorrer ao VAR para marcar pênalti cometido pelo zagueiro Luiz Otávio em Lecaros. Ronda cobrou rasteiro e abriu placar para os nomes da casa. Pouco depois, aos 22 minutos, o Ceará reagiu e deixou tudo igual. Léo Chu conseguiu encontrar Kleber, entrando pelo lado direito à defesa do Botafogo, que se livrou da marcação e soltou uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro Diego Cavalier, que nada pôde fazer. A resposta do Botafogo veio 5 minutos depois. Ronda puxou a equipe para o ataque e encontrou Bruno Nazai pelo lado direito. O camisa 10 cruzou na medida para Matheus Babi e cabeceou cruzado para colocar a equipe de Flávio Temos novamente à frente do placar. Anulado por conta do gol, o Botafogo voltou a se lançar ao ataque e teve a chance de ampliar o placar. A arbitragem recorreu novamente ao árbitro de Vídeo para marcar pênalti após toque de mão de Eduardo. Desta vez, o Botafogo optou por mudar o cobrador e não teve a mesma felicidade. Vitor Luiz isolou e perdeu a oportunidade de marcar o terceiro. No segundo tempo, o Ceará voltou animado e foi quem criou as melhores oportunidades no início. Aos 5 minutos, Vitor Luiz e Carlos Alexandre se atrapalharam na intermediária e a bola ficou com Vina, que tocou para Leandro Carvalho, que entrou no intervalo fazer valer a lei do ex e empatar a partida por 2 a 2. As mudanças feitas por Guto Ferreira fizeram bem ao time nordestino, que continuou criando algumas chances para virar a partida. A melhor delas vem encabeçada do Zagueiro Diabo, que parou em grande defesa de Diego Cavalieri. Pelo lado do Botafogo, as melhores chances foram criadas, acionando o Kelvin, que substituiu o Lecaro, mas ficaram no fim da primeira etapa e movimentou o lado direito do ataque alvineiro. O camisa 37 ainda teve a chance de marcar uns acréscimos de voleio, mas Fernando Traz fez boa defesa, deixando placar em igualdade. Com o empate, o Botafogo está momentaneamente na 14ª colocação com 20 pontos. A equipe alvineira volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo dia 8 contra o Bahia, às 6h15 da tarde em Pituassu. Anse, em Caracuiabá, na quarta-feira, às 7h da noite, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Pantanal. Ficha técnica Essas escalações Para o Botafogo Diego Cavalieri, Kelvin, ou melhor, Kevin, né? Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benvenuto, Canu e Vitor Luiz Cara Alexandre, substituído por Pedro Raul Rondas, substituído por Zé Welleson Bruno Nazário e Lecaro, substituído por Kelvin Warley, substituído por Angulo e Babi Técnico, Flávio Tenos O Ceará Fernando Crass, Eduardo, Thiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco Fabinho, substituído por Fernando Sobral Charles Vina, substituído por Wesley e Lima, substituído por Leandro Carvalho E depois, pelo Eduardo Bloch Leo Schuh, substituído por Rick e Kleber Técnico, Guto Ferreira Local, estádio Newton Santos Árbitro, Diego Pombo Lopes Ex-BB Gols Ronda, aos 15 do primeiro tempo E Babi, 28 do primeiro tempo E Kleber, 22 do primeiro tempo E Leandro Carvalho, aos 5 do segundo tempo Ronda e Babi, pelo Botafogo Cleber e Leandro Carvalho, pelo Ceará Cartões Amarelos Bruno Nazário, Marcelo Benvenuto E Ronda Luiz Otávio, Thiago, Fabinho, Guto Ferreira E Leandro Carvalho Cartões Vermelhos Luiz Otávio e Angulo Luiz Otávio, pelo Ceará E... E... E Angulo, pelo Botafogo Neymar Desiste do Barcelona E quer contrato longo Com Paris Saint Germain Brasileiro Deseja renovar com a equipe paisense Por 5 anos Neymar Desistiu da ideia de retornar ao Barcelona Um ano após manifestar ao Paris Saint Germain Seu desejo em deixar o clube causar uma grande novela O brasileiro agora tem o desejo de continuar na equipe francesa por um bom tempo Segundo o jornal The Mirror O atacante quer renovar seu contrato com o PSG por mais 5 anos E já informou seu desejo ao clube Agora a diretoria trabalha em um plano financeiro para iniciar as negociações De acordo com a publicação, Neymar deseja um contrato semelhante ao que possui atualmente Hoje, o vínculo do crack com Paris Saint Germain está estimado em 36 milhões de euros Ou 240 milhões de reais por ano Salles feito com o desempenho de Neymar O Paris Saint Germain também tem um desejo de inovação Na última temporada Neymar conseguiu conduzir o clube a uma final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história Vasco não cumpre acordo e empresa entra com pedido de penhora no clube Companhia alega não pagamento por compra de material de construção e cita oferta por Benitez como argumento O Vasco sofreu mais um pedido de penhora Na última sexta-feira a empresa Irmãos Fernandes de Comércio e Materiais de Construção Limitada ME entrou com um pedido pelo não cumprimento de acordo judicial pelo Vasco no início do ano A ação se deve por compra de 573 metros quadrados de areia em janeiro Somando um débito de 38.953 reais e 52 centavos A informação é do portal Esporte News Mundo No pedido de penhora, a empresa alega que considerando que a executada não retornou com qualquer possibilidade de pagamento voluntário Mesmo após o retorno do futebol Inclusive com contratações e pagamentos altíssimos sendo ventilados na imprensa Como por exemplo, a recente oferta de 17 milhões de reais pelo jogador Martin Benitez A negócios, Fluminense bate Fortaleza em visita ao Ceará e segue firme no G4 No Castelão, Elton Silva entra bem e garante um importante resultado no fim do turno Na despedida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro O Fluminense visitou a Arena Castelão, disposto a não perder a viagem Confortável no G4, o tricolor se consolidou de vez no pelotão da frente Com a vitória 1 a 0 sobre o Fortaleza neste sábado Encerrando o mês de outubro com uma invencibilidade de 9 jogos Com um gol de Elton Silva, os cariocas se mantiveram em quarto lugar Agora com os mesmos 32 pontos do Atlético Mineiro Apesar do susto no início do jogo, na bola desviada por Gabriel Dias e espalmada pelo atento Muriel O coletivo tricolor prevaleceu em solo cearense Compacto e com boa mobilidade na saída de bola O Daí Helma minimizou os sentidos desfalques de doa de Nenê e Fred Numa cabeçada característica do Camisa 9, Michel Arujo quase abriu o placar Parando na difícil defesa de Felipe Alves Escalado, Ganso, não correspondeu à altura O histórico de belos dribles e passos mágicos faz parte do passado do Camisa 10 Que viu o assunto nas redes sociais pela lentidão e tomadas de decisão equivocadas Como na finalização da entrada da área sem força após boa jogada de Caio Paulista Mais presente no ataque, o tricolor não conseguiu traduzir em chances claves, domínio de posse Faltou acelerar o jogo e foi isso que o Daí Helma tentou corrigir na volta do intervalo com Ellington Paulista no lugar de Caio Paulista A expulsão de Roger Carvalho aos 9 minutos dificultou o trabalho de Jorge Ayssen Em vantagem numérica, o tricolor aumentou o poder ofensivo com Marcos Paulo e o estreante Luca No lugar de Michel Arujo e Felipe Cardoso A pressão psicológica ou não surtiu efeito Aos 29, prevaleceu a insistência de Wellington Silva para ganhar a dividida com Gabriel Dias E contar com o Divino para com o marcador para superar o goleiro Felipe Alves Em vantagem numérica, o tricolor administrou bem o resultado até o apito final As escalações Fortaleza Felipe Alves, Gabriel Dias, Roger Carvalho, Jackson e Carlinhos Felipe, Juninho e Ronald, substituídos por Tinga e Romarinho, substituídos por Marlon Yuri Cesar, substituídos por Osvaldo e Davi Técnico, o ex-goleiro de São Paulo, Rogério Sen Fluminense Muriel, Igor Julião, Lucas Claro, Nino e Danilo Barcelos Ujisson, substituídos por Yuri Iago Felipe e Ganso Michel Arujo, substituídos por Marcos Paulo Caio Paulista, substituídos por Wellington Paulista Felipe Cardoso, substituídos por Luca O técnico é Odaí Helman Local Arena Castelão Árbitro Marielson Alves Silva, da Bahia Segundo tempo de Wellington Silva, aos 29 minutos para o Fluminense Cartões Amarelos Iuri Cesar Iuri Cesar Para o Fortaleza Marlon Também para o Fortaleza E Igor Julião Igor Julião Para o Fluminense Cartão Vermelho O Cartão Vermelho Roger Carvalho, do Fortaleza Muito bem Em último ato no UFC, Anderson Silva Nocauteado por Uriah Hall Brasileiro Entrou pela última vez no octógono Mas não conseguiu a vitória sobre o jamaicano Anderson Silva Chegou ao UFC em 2006 Se manteve como campeão peso médio por 7 anos Bateu recortes Fez lutas memoráveis É o que tudo indica e escreveu seu capítulo final Na organização neste sábado dia 31 Na luta principal do UFC Vegas 12 O roteiro porém Não foi imaginado pelos fãs da lenda do MMA Diante de Uriah Hall O Spider teve muitos momentos no combate Mostrou um físico invejável Para um atleta de 45 anos Mas no quarto round Foi nocauteado pelo jamaicano O brasileiro conclui sua trajetória no UFC Com 34 vitórias 11 derrotas E um no contest Que é a luta sem resultado Mas acima de tudo deixa um legado Para as próximas gerações Foi um dos grandes responsáveis Por tornar o MMA um esporte popular no Brasil E em diversas partes do mundo Seus golpes plásticos Vitórias memoráveis Em momentos únicos estão e estarão Para sempre no imaginário dos fãs do esporte A continuidade na modalidade Ainda é uma incógnita Mas é certo que Anderson Silva Que está na história E é quase unânime que seu nome E está presente entre os maiores de todos os tempos E os maiores de todas as artes marciais mistas O Co-Man Event Do UFC Vegas No Euro 12 Promoveu um verdadeiro duelo de estilos Com especialidade na luta agarrada Bryce Mitchell Teve pela frente André Fili Que tem como carro chefe a trocação E o que se viu foi um verdadeiro domínio de Mitchell O americano de 26 anos usou e abusou das quedas e boas transições no solo Enquanto Fili fez o que pôde Nos próximos momentos em que o combate esteve em pé Mas não foi paro para Bryce E aplicou sua estratégia com maestria Levando a luta para o chão em todos os assaltos E saiu com a vitória por decisão unânime dos jurados Mantendo sua invencibilidade no MMA Com 14 vitórias Sendo 5 delas no Ultimate Hall Nucauteia Anderson E estraga despedido do brasileiro no UFC Anderson Silva E Uriah Hall Travaram um duelo bem estudado na parte inicial Com poucos golpes conectados por ambos O brasileiro apostou nos chutes E aos poucos foi se soltando no combate Com bons socos de esquerda Que entraram no raio de ação do jamaicano E o levaram a ter vantagem nos primeiros 5 minutos O segundo round Assim como a parcial anterior Teve bastante cautela Por parte dos dois atletas E os poucos golpes mais efetivos Foram aplicados por Anderson Mesmo sem mostrar muita efetividade Hall Iniciou melhor o terceiro round Mas o Spider aumentou seu ritmo E igualou as ações com bons golpes Aplicados na média e curta distância Nos últimos segundos, porém Anderson Silva recebeu um forte golpe de direita E foi a knockdown Sendo salvo pelo fim da parcial No quarto assalto O brasileiro resolveu arriscar E consequentemente se expôs mais O que o levou novamente a knockdown Com isso, Uriah Hall Partiu para cima e depois de mais uma sequência De golpes no ground and pound Saiu vencedor por nocaute técnico Conquistando a terceira vitória consecutiva na organização Após o combate Muito emocionado, Uriah Hall Deu uma grande demonstração de respeito E chegou a dizer em breve Conversa com Anderson Silva Que sentia muito poder ao tal Em sua luta de despedida do Ultimate O brasileiro, em entrevista pós-luta Voltou a dizer que foi sua última apresentação Na organização Mas deu a entender que pode seguir lutando Seja no MMA ou até mesmo no boxe Seu sonho antigo nas artes marciais Grupo de torcedores Botafogo invade Sede General Siveriano Cerca de 300 pessoas estiveram no local Para protestar O mês da tarde deste sábado foi de tensão Em General Siveriano Um grupo de 300 torcedores Botafogo Foi até o local protestar contra a situação vivida pelo clube E a sede acabou sendo invadida A polícia militar estava no local Mas não conseguiu evitar a invasão O grupo passou pelas roletas E seguiu até o gramado de General Siveriano Onde foi possível ouvir gritos de time sem vergonha Os principais alvos da manifestação Eram o presidente Nelson Mufarrége O membro do comitê de futebol Carlos Augusto Montenegro O atacante Pedro Raul E o lateral Barandegui Em nota A polícia militar confirmou a invasão no local A assessoria de imprensa A Secretaria de Estado de Polícia Militar informa Que na tarde deste sábado, dia 31 de outubro Equipes do 2º Batalhão Polícia Militar em Botafogo Acompanharam um ato público Que acontece no Clube Botafogo de Futebol e Regatas No bairro de Botafogo Zanço do Rio No local, alguns torcedores Reivindicam melhorias para o clube Em um determinado momento Os torcedores foram até o campo do clube No entanto, após negociações com a equipe policial Eles deixaram o campo em direção A quadra poliesportiva A ocorrência segue em andamento A crise do Botafogo se arravou Ainda mais após a derrota para o Cuiabá Na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil Na última terça-feira O resultado resultou no desligamento do técnico Bruno Lazzaroni Em uma manifestação polêmica do youtuber Felipe Neto Que chegou a falar em inevitável falência do clube Com o tropeço do Inter, Flamengo pode assumir a conta contra o São Paulo Invicto a 12 jogos, o Brunegro recebe o São Paulo no Maracanã No melhor momento de Dome à frente da equipe Numa acirrada disputa com o Inter de Porto Alegre Pela liderança do Campeonato Brasileiro O Flamengo contou com uma valorosa contribuição do Corinthians Para alcançar seu objetivo A derrota dos gaúchos por 1 a 0 Na noite deste sábado no Itaquerão No Neoquímica Arena Abriu o caminho para o rubro negro Que em caso de empate ou vitória sobre São Paulo Neste domingo às 4 horas da tarde no Maracanã Assume a ponta Hoje Flamengo e Inter somam juntos Aliás, somam 35 pontos Somam 35 pontos cada um Sendo que o Inter está na frente por causa do saldo de gols Saldo de 3 gols Para o Inter Em cima do Flamengo Na rodada que encerra o turno no Brasileiro E o Flamengo com desfalques importantes Manterá o rodízio Além de William Arão e Thiago Maia Suspensos Rodrigo Caio Diego Alves Diego Ribas Diego Ribas De Arrascaeta E Gabigol Machucados Estão fora Em compensação Gustavo Henrique e Gerson Estão de volta ao time titular As escalações Flamengo Hugo Hugo Silva Hugo Souza Conhecido como Hugo Neneca Maurício Isla Gustavo Henrique Natan e Felipe Luiz Gerson Daniel Cabral Que pode ser substituído por João Gomes Daniel Cabral ou João Gomes Everton Ribeiro e Vitinho Bruno Henrique e Pelo Técnico Domenic Torrent São Paulo Tiago Volpi Che Che Que pode ser Que Que pode Olha Che Che Ou Igor Vinicius Diego Costa Bruno Alves Reinaldo Luan Daniel Alves Gabriel Sá Igor Gomes Brenner e Luciano Técnico Fernão Diniz Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que esta é a parte de esporte do 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 Flamengo Everton usar a camisa em homenagem a Sean Connery. Torcedor do Rangers, ator morto neste sábado, recusou oferta do United, antes de estourar no papel do agente secreto James Bond. Torcedor fanático do Rangers, da Escócia, o ator Sean Connery, morto na manhã deste sábado aos 90 anos, será homenageado pelo Flamengo no confronto com São Paulo, às 4 horas da tarde, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor Fletch nas costas de conclusão ao código usado pelo agente secreto mais célebre dos cinemas, James Bond. Neste sábado, o mundo deu adeus a Sean Connery, um dos maiores atores da história do cinema, que nos deixou aos 90 anos de idade. Entre os personagens icônicos inesquecíveis, Connery ficou eternizado no papel de James Bond, o agente secreto conhecido pelo código 007, diz o comunicado divulgado pelo Flamengo em seu site oficial. Fã de tênis, o ator tinha uma forte ligação com o futebol. Antes de explodir nas telonas, ele declinou o convite do mítico treinador do Manchester United, da Inglaterra, Matt Busby, para jogar pelo Red Devils em 1951. Iniciando a carreira no teatro, decidiu mostrar sua arte em outros palcos. Em intérprete do primeiro James Bond da história do cinema, Sean Connery deu vida ao personagem em seis filmes. O satânico Dr. No, Moscou contra 007, 007 contra Goldfinger, 007 contra Chantagem Atômica, com 007 só se vive duas vezes, 007 Diamantes são Eternos, além do papel do histórico espião. O ator escocês trabalhou em consagradas franquias, como Indiana Jones, no qual interpretou o padre protagonista Harrison Ford, Connery fatuou o Oscar de melhor ator coadjuvante em Os Intocáveis, além dos prêmios BAFTA e três Globos de Ouro. Na coluna de Fábio Oliveira, tive meus motivos, diz Ariane após ofensas, por fim de namoro com Neto. Ex-BB e ex-pioa, avisa que será solteira e bem resolvida. Ariane Almeida resolveu desabafar sobre as ofensas, que vem recebendo depois que anunciou na terça-feira de 27, o fim do namoro com o DJ Neto. Eu tive meus motivos, infelizmente não deu certo, nos respeitamos, encerramos esse ciclo muito bem. Agora infelizmente eu tenho de ficar lendo umas coisas tão chatas, as pessoas pregam tanto feminismo, mas na primeira oportunidade, quando vem o fim de um término, já culpo uma mulher, dizendo que ela fez bobagem, reclamou a ex-pioa e ex-BB. Sofri muito com os haters quando assumi o relacionamento, e depois que eu terminei sou obrigado a ouvir e ver coisas de pessoas que não sabem de nada. Cara, eu estou solteira, super bem resolvida, focada em mim e nas minhas coisas. Para a gente ficar achando que para uma mulher estar bem, ela precisa sempre estar ao lado de um homem. Não é assim, avisou. Assim que eles terminaram, surgiu um boate de uma fé entre Ariane e Guiarujo, ex-Janita. Melhor pai drástico do mundo, diz Rafaela Justus sobre César Tralho. O jornalista também elogiou a enteada em postagem de Ticene Pinheiro no Instagram. A pequena Rafaela Justus, filha de Ticene Pinheiro e Roberto Justus, tem uma ótima relação com o atual companheiro de sua mãe, o jornalista César Tralho. Nesta sexta-feira, Ticene Pinheiro compartilhou a foto da filha de 11 anos no Instagram. E o César não perdeu a oportunidade de elogiar a enteada na publicação. Biscoita mais linda do mundo, por fora e por dentro, que privilégio ser pai drástico seu. Rafa, te amo demais e cada dia mais, obrigado por ser quem você é, comentou Tralho na foto de Ticene. A menina não resistiu e também mostrou o amor que sente pelo padrasto. Te amo bis, obrigado por ser o melhor pai drástico do mundo, escreveu. Rafaela é filha de Ticene Pinheiro com Roberto Justus. A Fazenda 12 Rafaela é filha de Ticene Pinheiro. A Fazenda 12 Após ser acusada de homofobia, a Record mostra beijo lésbico. Internautas repercutiram o caso nas redes sociais. Na festa que aconteceu na última sexta-feira em A Fazenda 12, Stephanie Beis e MC Mirella deram um selinho. Apesar da descrição do beijo, a câmera da Record TV cortou de forma abrupta o momento, o que causou revolta entre muitos telespectadores. Muitos internautas, inclusive aqueles que fazem parte do fã clube da dupla, auto intitulado Esterella, argumentaram que beijos entre casais heterossexuais eram exibidos normalmente na emissora. E este não é um caso isolado. Em setembro, também durante uma festa, a edição censurou um gesto de cair entre as amigas. Um dia antes também foi cortado um selinho entre Biel e Cartolouco. Mas, depois de ser muito criticado nas redes sociais, a produção decidiu mostrar o beijo entre as duas na edição de sábado. O selinho foi mostrado logo no início da retrospectiva de tudo o que aconteceu na festa de sexta-feira em A Fazenda 12. Em Portugal, Ricardo Pereira comenta a segunda onda de Covil de 19 na Europa. O ator contou como sua família está se protegendo da doença que volta a atingir o continente com força. Ricardo Pereira conversou com Patrícia Poeta neste sábado para o Ed Casa da Rede Globo. Sobre a vida em Portugal, o ator e a esposa, Francisca, disseram que eles e os filhos, Francisca, Julieta e Vicente, reforçaram os protocolos de segurança devido ao aumento dos contágios do novo choronavírus. A gente está preocupado, obviamente, porque agora vem com muita força. E o inverno vai começar aqui agora. E falam que o inverno é mais difícil. Mas a gente está adaptado às crianças até mais facilmente que a gente. Vamos com calma fazer a nossa parte e tentar que tudo dê certo, disse Francisca. O ator ainda se declarou a esposa e ressaltou a união nesses meses de isolamento. Eu aprendi este ano que realmente as mulheres e as mães são um povo. Conseguem chegar a todo lado. A panda Emi está sendo uma prova de superação para muita coisa e para as famílias também. A gente passou muito tempo em casa, teve de ser professor dos nossos filhos, teve de manter a calma e a tranquilidade, a sanidade mental, ser companheiros uns dos outros. E a Francisca chegou com seus tentáculos em todo lado, contou Ricardo. Grande talento que admiro demais, diz ex-RBD Maite Peroni sobre Anitta. A cantora e atriz mexicana revelou já ter ido a uma festa na casa da brasileira. Maite Peroni sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Desde os tempos da banda RBD, banda formada entre 2004 e 2009, a atriz e cantora frequenta o Brasil para realizar shows. Ela, que já fez dueto com Tiaguinho, Roupa Nova e Vanessa, confessou que adoraria fazer uma parceria com Anitta. Conheci ela um tempo atrás no Brasil, durante uma turnê que fiz como cantora solo. Ela organizou uma festa de pijama, me convidou e então nos conhecemos muito mais. Ela é um grande talento que admiro demais. Maravilhosa, disse a estrema mexicana em entrevista à revista QG Brasil, que a elegeu como atriz do ano no México. Recentemente, a artista descartou a volta do RBD aos palcos em 2021. 4 dos 6 integrantes da ex-banda vão fazer uma live especial em dezembro, que vendeu mais de 15 milhões de reais em 48 horas. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, Maria Zilda Bettling revela que José de Abreu tinha mau hálito. Insuportável. Passou sufoco nas gravações do BB a bordo em 1988. Maria Zilda Bettling continua impossível. Durante uma live com o cantor Murilo Rosa em seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira dia 30, a atriz contou que desceu ao inferno nas gravações da novela BB a bordo em 1988. Ela fazia par romântico com José de Abreu e sofreu horrores como mau hálito do colega de profissão. Era uma coisa insuportável, detonou. Na trama de Carlos Zambardi, Maria Zilda era Angela, uma solteira apaixonada pela voz de um locutor de rádio, com quem tinha sonhos sensuais apesar de nunca ter conhecido pessoalmente. Eu tinha uma paixão na trama e, nas cenas, só apareciam nos pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator para interpretar. Foi decidido que seria o José de Abreu. Ele estava numa fase muito doida, bebia demais e ele estava tão compulsivo que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado numa árvore, um de costas para o outro. Vocês sabem que ele brigava contra a rega a dar a cachaça na boca? Relembrou deixando Murilo Rosa sem graça. Ele continuou. Então, cara, quando era a cena de beijo, caraca, a pessoa que fuma pra caramba, sabe? Exclamou. A pergunta foi. Você já beijou alguém com bafo? Já. Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era a cena externa. Era ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho. E ela já teve caso com o Zé de Abreu em 78, mas a Maria Zilda não sabia que o Zé de Abreu era casado no final dos anos 70. Minha intenção de me expressar artisticamente nessas 40 antenas, conta Sandy. Ou melhor, tinha intenção de me expressar artisticamente nessas 40 antenas, conta Sandy. A cantora lançou recentemente o EP 1039, que foi produzido inteiramente na 40 antenas. O Zé de Abreu conversou com o Zé de Abreu para o programa Altas Horas da Rede Globo. Em pauta ao mais recente lançamento da cantora, o EP 1039, que contém três faixas e está disponível em todas as plataformas digitais. Eu tinha uma intenção de me expressar artisticamente nessas 40 antenas. Precisava falar alguma coisa e eu me sentia insuficiente para, aliás, cada vez que eu ia tentar compor. Só que neste momento estranho que estamos vivendo, a gente parece que começa a olhar diferente para as coisas. E eu ouvi algumas canções que batiam diferente em mim. E eu me emocionava com elas. Ela revelou a cantora, mencionando as duas canções do EP, a faixa lua cheia, a regravação da banda 5 a seco e a canção tempo de sua autoria. Ela falou também da escolha da terceira música, uma regravação da banda Supercombo. E aí pensamos, eu e o Lucas Lima, marido de Sandy, no piloto automático para completar. Na faixa piloto automático para completar. E eu fui tentar fazer com que essa linha narrativa soasse mais coerente. Porque eu acho que isso conta bem a história do que se passou aqui internamente. Nesse ano todo completou. Ator de 007 contra a chantagem atômica morre aos 102 anos. A causa da morte não foi divulgada. O ator Earl Cameron, que interpretou Dr. Pinder em 007 contra a chantagem atômica, morreu no sábado, dia 4 de julho, aos 102 anos. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Bermudas, Cameron estreou no filme Pool of London como protagonista. Algo raro para um ator negro na época. O sucesso na televisão e no cinema na Grã-Bretanha o levou a contracenar com Sean Connery em 007 contra a chantagem atômica, de 1965. Entre os trabalhos mais recentes, Cameron fez a intérprete com Nicole Kidman e Sean Penn. Em 2010 esteve em A Origem. Ele também atuou na série Doctor Who. Neste ano, o ator comentou sobre a indústria do cinema e séries e artistas negros. Há muito talento por aí. E acho que a indústria cinematográfica britânica prosperaria com eles, disse. A fila anda para Marisa. A cantora publica um vídeo com o médico mineiro Arthur Amaral. Apesar da cantada em cima de um gentile, Marisa já está em um novo relacionamento um mês depois do fim do namoro com o cantor sertanejo Fabrício Marques. No início da tarde deste sábado, já 31, diversos fã clubes das irmãs em Ipereira publicaram foto dela com o médico mineiro Arthur Queiroz Amaral e gravaram que se tratava do novo namoro da cantora. Por volta das 4 horas da tarde, ela publicou um vídeo com um rapaz na cozinha de sua casa, mas não anunciou a identidade nem o parentesco do companheiro. A coluna procurou a assessoria da dupla Maia e Marisa, que respondeu. Não comentamos a vida pessoal da Marisa. Rodrigo Pavanello e Sabrina Paiva em Noite Halloween. Casal se fantasiou para o Dia das Bruxas. Rodrigo Pavanello e Sabrina Paiva aproveitaram a noite de sábado, dia 31. O casal promoveu uma festa no restaurante Nova Piazza e Frango Açanhado. Dizem que animação e alguns sustos não faltaram na noite. Muito bem. Muito bem. E se eu não me engano, ex-repórter da Band, ou ex-aprendadora da Band, sei lá. Kalinka Schutel fez um desabafo após receber mensagens de cunho sexual de um seguidor do Instagram. A jornalista fez questão de colocar nos seus stories os prints de várias frases que recebeu do homem. E segundo ela, a mais leve era Impossível te olhar e não sentir tensão por você. Kalinka tratou de responder. Bom, acho que quer atenção. Ok, vamos lá. A internet não é mais uma terra sem lei. Existem crimes de assédio, importunação, etc. Fico triste que você não tem o mínimo de educação para o bom convívio social, virtual ou real. Esse tipo de atitude atrapalha não só o seu lado pessoal, como também profissional. Repense o que você quer de verdade e converse com o advogado. Cadê o respeito? Esse papinho chega em toda a caixa de mensagem que há. Hashtag cansa. Imagina alguém mandando isso para sua filha, sua esposa, sua mãe. Agora, neste momento. Será que é só o mimimi? O que acontece com as pessoas nas redes sociais? Sinceramente, está cada vez pior. E as pessoas acham que isso é normal. Ouça que esse é o comportamento nas redes sociais. Se você tem esse pensamento, é melhor parar de me seguir. Completou a apresentadora. Na coluna da Fábio Oliveira, do jornal O Dia, é exclusivo. Uma vez um homem tocou em mim dentro de um ônibus. Me senti invadida, revela a vital estrada. A atriz conta sobre o início da carreira, as dificuldades das gravações da novela, um namoro e relatam um assédio sofrido na adolescência. A coluna se orgulha de entrevistar a Vitória Estrada. A atriz que interpreta a engraçada Kia, de Salve-se Quem Puder, sempre encarou todas as novidades de sua vida e com o coração aberto. Ele estreou na TV, já como protagonista da novela da Rede Globo, e abriu o coração para o seu primeiro relacionamento homoafetivo. Ela nomeou a atriz Marcela Rica. Vitória também relata um importante acontecido. Um assédio sofrido ainda na adolescência, que ficou marcado para sempre em seu pensamento. Como e quando aconteceram os primeiros passos na carreira artística? Vitória Estrada. Comecei a trabalhar como modelo no início da adolescência. Eu sempre fui muito responsável, mas a carreira de modelo me trouxe ainda mais maturidade. Sou filha única e saí do meu ninho para me enviar sozinho. Isso exige praticidade e a gente aprende na marra. A disciplina eu já tinha. Aprendi desde cedo, porque é atleta de ginástica rítmica. Fui muito feliz modelando e ter essa vivência foi fundamental para eu chegar onde estou hoje. Com o tempo fazendo comerciais e tendo contato com a interpretação, fui ficando encantada. Mas foi durante o meu trabalho como atriz, o longa real Beleza, que filmei em 2015, que eu percebi que aquilo é o que eu queria para a minha vida. Depois de fazer esse filme, tive a certeza de que aquele seria o meu caminho. O que você prefere? Cinema ou TV? É pior, né? V.S. Difícil é essa? Sou apaixonada pelos dois e ainda incluo teatro nisso, porque são meios tão diferentes e complementares, tanto na TV como no cinema e no teatro. Um ator se vê com estratégias diferentes e específicas, mas que ajudam a tornar o ator mais completo e preparado para desafios de personagens diferentes uns dos outros. Eu adoro o processo de fazer novela. Adoro me preparar. Estudar o texto. Estar no set. Adoro me surpreender com os rumos de uma trama, porque a novela é uma obra aberta. Já no cinema, a gente sabe toda a trajetória dos personagens e da história. E a preparação é bem diferente. E é uma delícia também. No teatro, sentimos a presença do público. Cada noite, contamos a mesma história, mas com uma sensação diferente. É difícil escolher. Prefiro é ter um personagem desafiador numa história interessante para contar, seja onde for. F. Fale sobre a experiência em viver Kira ou Cleide em Salve-se Quem Puder. V. S. Depois de duas mocinhas em tramas de época e com histórias e com viés dramático muito forte, encontro aqui eu no meu caminho. Leve, engraçada, solar, atrapalhada, descontrolada. Ela é o oposto do que eu havia feito na TV até então. Uma diversão dentro e fora do set e que me reservou em contos incríveis com colegas que levarei para o resto da vida. Mas essa novela, como tudo o que está acontecendo em nossas vidas desde o começo da Panda e Mia, fala parte de um capítulo inesperado e sem precedência da minha trajetória profissional. Parar de repente, ver a Globo, interromper tudo foi um primeiro impacto. Pegar toda aquela energia de Kira e ir de uma hora para outra, colocar em outro lugar e trabalhar a ansiedade não foi fácil. E agora, retomada, voltar ao set, recomeçar a história, reviver a Kira, jamais imaginei ver isso. Mas apesar de toda a insegurança, do medo e dos problemas com os quais estamos lidando por conta da Panda e Mia, foi uma alegria continuar a história de Kira. Ainda mais neste momento pesado. Tirar um sorriso do público é o meu objetivo. FO Você sempre interpretou mocinhas em Salve Se Quem Puder. A personagem chega a ser caricata. Como foi esse processo de transformação? VS Eu encarei a Kira, como todas as outras personagens, como uma pessoa real. Ela é intensa, livre, doidinha e com muito bom humor. E justamente para não cair na caricatura, leva todas as situações dela a sério em cena. Se ela está correndo de uma galinha, é porque ela tem medo. E esse medo é real. Assim não fica raso. Mas esse processo foi muito interessante. Como atriz mudar essa chave de um trabalho para o outro, é muito desafiador e enriquecedor. Comédia não é fácil de fazer. Tenho aprendido muito. FO Que papel gostaria de interpretar na TV ou no cinema? VS Não tenho um papel específico. Tenho sede de histórias desafiadoras para contar. De pessoas diversas. Uma vila, de repente. Acho que seria uma experiência interessante. FO Quais são suas referências em atuação? VS Assisti a uma série nessas 40 antenas, que me deixou fã do trabalho de uma atriz. Jodie Comer Também admiro muito a Anne Hathaway. No Brasil, tenho muitas atrizes e atores que admiro. E posso ressaltar alguns que tive o prazer de ver atuar. Como Tony Ramos, Aline Morais e Andréa Horta. FO Como foi o retorno das gravações da novela por conta da panda Emia? VS É muito desafiador, porque é uma readaptação no momento em que ainda não temos resposta às soluções e prazos. Não temos assina. Não temos um tratamento que nos dê certeza de cura. E lidamos com notícias de perdas e mortes todos os dias. Ao mesmo tempo, tenho o privilégio de ter conseguido ficar em casa segura e de ter o meu emprego garantido. Com o retorno, tenho a esperança de levar um pouco de alegria às pessoas de casa, em meio ao caos que estamos vivendo. Mas é claro que essa nova realidade exige o cuidado e a atenção de todos a todo momento. Precisamos ter mais concentração e dedicação para seguir com o fluxo das gravações, respeitando todos os protocolos feitos para estarmos protegidos e protegermos o próximo. F. O que mais diverte você durante as gravações? VS O texto da Kira é maravilhoso. Se fosse um monólogo, eu já iria me divertir. Mas a troca com os colegas é maravilhosa. Tem momentos em que precisamos parar a cena por conta de crise de riso. Acho que as trapalhadas dela são muito divertidas. Eu me jogo. Ali é a Kira e ela pode tudo. F. Quais são os seus próximos projetos profissionais? VS Por enquanto, terminar de contar a história de Kira. F. Como e quando conheceu a Marcela? VS Conheci através de amigos em comum, no final das relações de espelho da vida. F. Você já teve outros relacionamentos com mulheres? Você se considera homo ou bissexual? VS A Marcela é meu primeiro relacionamento com outra mulher. Foi uma surpresa, mas que veio para me fazer feliz. Eu só tinha me apaixonado por homens e então me apaixonei por ela. Quando percebi, me permiti ver o que estava sentindo sem preconceito comigo mesma. F. Quais os segredos para ter uma carreira de sucesso? VS Sucesso é difícil de definir. E para cada pessoa tem um significado diferente. Sucesso profissional para mim é acordar feliz com o meu trabalho. Tenho colhido bons frutos e sou muito grato pelas oportunidades que tive até agora. Estudo e me dedico bastante, como em tudo que faço. Sou muito exigente comigo mesma. Então meu lema é dar o melhor de mim sempre para depois não pensar. Eu deveria ter feito mais. Ou, para quando eu quiser me criticar, eu pensar. Eu dei o meu melhor. Era o melhor que eu tinha naquele momento. Isso é lindo. F. Você é uma mulher muito bonita. Já sofreu algum tipo de assédio? Fale a respeito. VS Obrigada pelo elogio. E com certeza já sofri. As cantadas de homens muito mais velhos, desde nova, que me deixavam constrangida. Comentários durante sessões de fotos, onde o homem acha que pode brincar com você só por estar usando biquinho. São situações que marcam uma mulher. E é triste ver que acontece ainda nos dias de hoje em que as vítimas se sentem acuadas com situações de poder, que as impedem de fazer alguma coisa. Somos assediadas, nos sentimos mal e ainda não podemos falar nada, pois somente nós contabilizamos os prejuízos. É triste. Uma vez um homem tocou em mim dentro de um ônibus e me senti invadida. Sabia que eu não havia feito nada, mas mesmo assim me senti mal em contar com meu pai, por exemplo. Saí chorando de dentro do ônibus e começo a ser perseguida pelo homem. Foi uma experiência muito ruim que eu não desejo para ninguém. Com a maturidade, hoje eu consigo perceber pequenos abusos e assédios sofridos e que na época me deixaram com um sentimento estranho, mas que eu não sabia identificar. A sociedade machista não ensina que um homem não deve tratar a mulher como objeto ou como algo público que pode falar e fazer o que quiser. E é justamente essa a nossa luta para que essas situações não aconteçam mais. Muito bem. Muito bem. Só lembrando que este é o seu jornal, André Mourinho, Jornal X, Notícias até o Fim. Rafa Kalimann e Daniel Kaun em Noite de Halloween. Os dois dividiram com os fãs os momentos de arrumação para a festa. Na noite de sábado dia 31, Rafa Kalimann e Daniel Kaun fizeram questão de compartilhar com seus seguidores os momentos de produção para comemorar o Dia das Bruxas. Rafa brincou que tudo aquilo era para ficar em casa e mostrou seu look. Um blazer preto decotado e meio arrastão. Um batom e um sangue cenográfico escorrendo pela boca completavam o visual. Kaun fez questão de ajudar a namorada com a maquiagem. Um grande abraço. Um grande abraço. É golpe. Ong não está doando filhotes de espíritos ou shih tzu no Facebook. Recentemente, no meus páginas do Facebook, vem promovendo a doação de filhotes de cães da raça espírita e chih tzu. É alegado que uma ONG está aí em busca de pessoas e lares que oferecessem muito amor, porque eles seriam contra a comercialização de animais. Reparem na quantidade de publicações que encontramos numa rápida busca. Eis o que é comumente mencionado. Pessoal, somos de uma ONG e estamos com esses lindos filhotes de chih tzu para adoção. Ainda não chamamos ninguém que queira adotar. São três machos e duas fêmeas. Procuramos uma pessoa com muito amor e um lar para adotar eles. Somos contra a comercialização de vidas. Por isso, é a adoção mesmo. Precisamos de um lar para eles. Interessados, comente o nome de sua cidade que vamos entrar em contato. Acesse o link para ver se você foi o ganhador. Aí eles dão o site, né? Vale exaltar que a versão acima é apenas uma entre diversas outras que são bem parecidas entre si. As demais se diferenciam basicamente na quantidade de animais que estão sendo supostamente doados e na raça dos cães. Eis um outro exemplo, mas dessa vez sobre o filhote de cães da raça Spitz. Pessoal, somos de uma ONG e estamos com esses lindos filhotes de espíritos para adoção. Ainda não chamamos ninguém que queira adotar. São 18 machos e 20 fêmeas. Procuramos uma pessoa com muito amor e um lar para adotar eles. Somos contra a comercialização de vidas. Por isso, é a adoção mesmo. Precisamos de um lar para eles. Veja como adotar. Interessados, deixe o nome de sua cidade, pois entraremos em contato imediatamente. Entretanto, será que isso é verdade? Descobrou no site e farsas. É verdadeiro ou falso? É falso. Trata-se de um golpe. Em primeiro lugar, não há nenhuma ONG por trás de tais anúncios. Em segundo lugar, não há nenhum cachorro sendo doado através de tais publicações. E como se não bastasse, geralmente tais publicações visam a coleta de dados pessoais, dados financeiros, depósitos de valores em contas de terceiros, um dinheiro que talvez você não consiga reaver, ou então no envio de links maliciosos que podem, em última instância, infectar seu computador ou dispositivo imóvel. A anatomia de um golpe. Confira abaixo uma pequena lista de estranhezas sobre essas páginas. Praticamente todas as páginas citadas neste artigo foram criadas muito recentemente, entre os dias 25 e 29 de outubro de 2020. A única exceção que encontramos foi criada no dia 5 de outubro de 2020. Somente isso já despertaí uma forte suspeita sobre elas, visto que é sempre a mesma narrativa. Nenhuma das páginas fornece quaisquer dados confiáveis. Elas não mencionam o nome da ONG, a qual pertence, ou um endereço físico, por exemplo. As páginas pedem para o usuário entrar em contato através de um link, mas ele, na verdade, abre uma conversa através do Messenger com uma outra página, que também faz parte da rede criada para o golpe. As fotos utilizadas foram obtidas de anúncios de terceiros na internet ou reteadas de repositórios de imagens. Alguns textos estão em caixa alta, letras maiúsculas. Isso normalmente gera alarmismo e um senso de urgência, ou seja, tenta fazer o usuário agir por impulso. Algumas pessoas que entraram em contato alegaram que as páginas pedem para que as publicações sejam compartilhadas para 5 pessoas ou grupos no Facebook. Uma hipótese é que, uma vez que se trata de um golpe, é necessário disseminá-lo para o maior número possível de pessoas antes que tais páginas sejam retiradas do ar. Além disso, essa ação evita que muitos vejam os comentários das publicações originais, o que facilitaria a sua aplicação. O fato de algumas pessoas veem a história como se fosse uma oportunidade de negócio também facilita a propagação. Isso porque teve o usuário que expressou a vontade de adotar todos os filhotes disponíveis. Uma hipótese é que, ou há, interessado ou interessada, estaria pensando na revenda, ou seja, em lucrar, mas em vez disso, está caindo num golpe. Conclusão? É falso. Trata-se de um golpe. Em primeiro lugar, não há nenhuma ONG por trás de tais anúncios. Em segundo lugar, não há nenhum cachorro sendo doado através de tais publicações. E, como se não bastasse, geralmente tais publicações visam a coleta de dados pessoais, dados financeiros, depósitos de valores em contas de terceiros, um dinheiro que talvez não consiga reaver, ou então no envio de links maliciosos que podem, em última instância, infectar seu computador ou dispositivo móvel. Dê um cito às páginas. Além disso, não clique em links suspeitos e não compartilhe tais publicações com seus amigos ou grupos no Facebook. Frase sobre a estratégia para que traficantes não ativem foi dita por Joema Werneck. Este caso envolvendo o nome de Joema Werneck, diretor executivo da Anistia Internacional do Brasil, é tanto quanto complicado. Por isso, peço que vocês acompanhem o texto com muita atenção. Combinado? O início da nossa verificação. No fim de setembro de 2020, enviamos um e-mail para a Anistia Internacional do Brasil, porque havíamos detectado a viralização de uma frase supostamente atribuída a Joema Werneck. Naquela época, circulava amplamente no Facebook a seguinte frase. Se os traficantes ativam, tem que criar uma estratégia que evite que eles atirem. A frase circulava através de um meme, indagando o sentido lógico da frase. Para muitos, a melhor estratégia para evitar que traficantes atirem é que eles sejam mortos pela polícia antes que eles possam atirar. A publicação que nos deparamos atava de 28 de setembro de 2020 e havia sido disseminada por uma página, alegadamente, de política com humor chamada Rua Direita. Desde então, a publicação já obteve mais de 3,6 mil compartilhamentos. Portanto, entramos em contato com a Anistia Internacional do Brasil para saber a posição da Joema Werneck sobre a frase. Será que ela disse realmente isso? E se disse, qual o contexto? Enfim, fomos avisados de que nosso e-mail tinha sido encaminhado internamente e ficamos aguardando por uma resposta. Por um longo período, não houve resposta e o caso caiu no nosso esquecimento. A checagem do coletivo Béia No dia 22 de outubro de 2020, um site chamado Coletivo Béia, alegadamente destinado a informação e checagem de notícias, concluiu que o caso era falso. Em contato com o Joema Werneck, ela teria negado ter dito essa frase. Além disso, ele chegava à conclusão que a foto mais antiga que circulava com essa declaração havia sido feita por um perfil no Twitter chamado Família Direita Brasil, arroba Brasil Fight, F-I-G-H-T, e Brasil com Z, também no dia 28 de setembro de 2020. Essas conclusões, no entanto, são altamente problemáticas. Essa frase já circulava no Facebook, no mínimo, desde setembro do ano passado, ou seja, de 2019. Enquanto aguardávamos por uma resposta, fomos atrás para tentar entender a origem dessa história. Ao fazer uma busca bem simples no Facebook, descobrimos que essa frase já vinha sendo atribuída a Joema Werneck, no mínimo, desde o fim de setembro de 2019. Confiam abaixo dos exemplos de publicações que circularam naquela época. Posteriormente, em meados de outubro de 2020, a viralização foi amplificada pelo perfil do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O que estava acontecendo em setembro de 2019? No dia 20 de setembro de 2019, uma menina chamada Agatha Victoria Salles Fex, de 8 anos, foi morta, quando voltava para casa com a mãe no complexo do Alemão Oswaldo Norte, na cidade do Rio de Janeiro. A criança estava dentro de uma Kombi, por volta das 8h e 9h30 da noite, quando foi baleada nas costas na comunidade da Fazendinha. De acordo com o tio de Agatha, a Kombi em que a menina estava, parou na rua para desembarcar passageiros com sacolas de compras na comunidade. A criança estava sentada dentro do veículo quando foi atingida. Na época, a Polícia Militar alegou que houve confronto entre a polícia e marginais locais e, como era de se esperar, houve uma intensa discussão sobre a atuação da Polícia Militar. Posteriormente, o inquérito da Polícia Civil concluiu que o tio que atingiu e matou a menina Agatha Fex partiu da arma de um cabo da Polícia Militar. Segundo o documento, houve erro de execução por parte do agente. Ele fez um disparo de advertência contra dois motoqueiros que furaram uma blitz. O policial foi indiciado por homicídio doloso. A entrevista de Joana Werneck para o RJ2, em 23 de setembro de 2019. Na edição de 23 de setembro de 2019, do telejornal RJ2, a Rede Globo, Joana Werneck falou sobre a política de combate à violência do Estado do Rio de Janeiro. Eis a transcrição completa do que ela disse. Isso não é política. Isso é celebração. Isso é chamamento. Isso é estimulações como esse tipo de coisa que só leva a isso. A gente perder a Agatha, a gente perde outras meninas, outros meninos, outros adolescentes. A situação de confronto aumenta a vulnerabilidade de nós, das pessoas e particularmente das pessoas que vivem em nossas favelas. Mas aumenta a vulnerabilidade dos policiais também. Os policiais continuam morrendo. E que vidas que essa política está salvando? Essa entrevista é a nossa melhor pista sobre uma eventual e polêmica declaração de Joana Werneck naquela época. Isso porque não encontramos essa frase sendo associada à diretora executiva da Anistia Internacional do Brasil antes da morte de Agatha. Assistimos também a edição completa do RJ2 para ver se essa frase havia sido falada por alguma outra pessoa. Mas não nos deparamos com ela em nenhum outro trecho. Dois usuários alegaram ter ouvido Joana Werneck falar essa frase. Curiosamente, nas publicações, encontramos comentários de dois usuários que alegaram ter ouvido Joana Werneck dizer essa frase. Obviamente, isso despertou a nossa atenção e entramos em contato com eles para saber onde eles teriam ouvido essa frase. O primeiro usuário. O primeiro usuário foi muito solícito e disse que se lembrava de Joana Werneck ter escrito essa frase. Disse também que se lembrava vagamente que teria sido uma entrevista de rua em algum programa televisivo, não num gabinete. Em seguida, ele disse que tinha visto essa entrevista do RJ2, mas que não se lembrava se era aquilo que ele tinha visto. Por fim, ele disse que entraria em contato com uma amiga jornalista, mas não tivemos nenhuma resposta até o fechamento deste artigo. O segundo usuário. O segundo usuário não respondeu aos nossos questionamentos. Um determinado usuário citado numa das publicações. Também entramos em contato com um terceiro usuário, que aparece numa captura de tela disseminada através de uma das publicações. No entanto, também não tivemos quaisquer respostas. A origem da foto utilizada no meme. Embora meramente ilustrativa, a imagem de Joana Werneck aparentando falar num congresso ou coletiva, aumenta a impressão do leitor que ela realmente tivesse dito isso. No entanto, a imagem utilizada é bem antiga. A checagem do coletivo Berea apontou que a imagem apareceu no site Mercopress em dezembro de 2017. Contudo, há dois problemas aqui. O primeiro é que o artigo no site Mercopress é datado de maio de 2017. O segundo é que essa imagem é ainda mais antiga, visto que ela já aparecia em março daquele ano no próprio site da Anistia Internacional no Brasil. A omissão de um trecho significativo da entrevista realizada pelo coletivo Berea. Errar é humano e chicadores também são passíveis de erros, mas há um detalhe muito peculiar em toda essa história. No dia 25 de outubro de 2020, entramos novamente em contato com a Anistia Internacional no Brasil. Queremos simplesmente uma nota para acrescentar no artigo que escreveríamos sobre esse caso. Normal, procedimento padrão. Entretanto, como resposta, a assessoria de imprensa nos enviou a entrevista completa entre Joema Werneck e o coletivo Berea. E foi aí que notamos algo peculiar, a omissão de pontos extremamente relevantes sobre essa história. Ao ser inicialmente questionada se tinha ou não dado essa declaração, eis o que Joema respondeu. Pois é, eu também não identifiquei, mas tenho falado que a polícia não deve atirar a ismo, produzindo mais riscos e mortes. E há anos a Anistia Internacional tem defendido uma política de segurança baseada em inteligência, com investimentos em prevenção e investigações, e que promovia treinamento constante das forças de segurança para evitar que mais mortes ocorram. E que os agentes do Estado sigam os protocolos previstos às leis internacionais de respeito aos direitos humanos. Acho que a questão importante é essa, e a sociedade civil e as autoridades públicas precisam unidas defenderem a proteção de todos e todas. Joema Werneck diz ter certeza de que era isso que deveria ser feito. Na quarta pergunta, Joema foi indagada como a atuação policial podia colaborar para manter a segurança das pessoas, e não para desestabilizá-la, provocando um estado de permanente tensão. É nesse ponto que Joema volta a falar sobre a frase, a estratégia para que traficantes não atirem. Eis o que Joema diz. Não lembro se falei ou não essa frase, mas poderia ter falado, pois tenho certeza que é isso que deve ser feito. A polícia deve mesmo evitar tiroteios, e como armas e munições não são fabricadas dentro das favelas, há muito que podem, e devem fazer para evitá-la, inclusive que as armas cheguem lá. A segurança pública no Brasil precisa preservar vidas, e não o contrário. Todos devem ter o direito básico à vida garantidos. Portanto, embora Joema não tenha inicialmente identificado, ela disse posteriormente que não se lembrava, e inclusive que poderia ter falado, porque ela tinha certeza que era exatamente isso que deveria ser feito. A polícia deveria evitar tiroteios. Conclusão? Em princípio, falso. Não encontramos nenhuma declaração pública de Joema Werneck em que ela tivesse dito a frase. Se os traficantes atiram, tem que criar uma estratégia que evite que eles atirem. Aparentemente, essa frase surgiu após Joema Werneck ter condenado publicamente a política de combate à violência do Estado do Rio de Janeiro, no fim de setembro de 2019, em decorrência da morte da menina Agatha Félix. O caso estava em alta e sendo noticiado diariamente naquela época. Cabe destacar que em contato com usuários que alegaram ter ouvido Joema Werneck falar essa frase, não obtivemos nenhuma resposta nesse sentido. Entretanto, num trecho omitido de uma entrevista recentemente realizada por um coletivo de checagem, Joema Werneck disse não se lembrar que se havia ou não falado essa frase, mas que poderia ter falado, pois tinha certeza que era isso que deveria ser feito. A polícia deveria evitar tiroteios. Evander Horfiel tem apenas uma orelha para segurar uma máscara? Se você nunca ouviu falar o nome de Evander Horfiel, esse é o momento de conhecê-lo. Ele é um ex-pujilista norte-americano e simplesmente pentacampeão mundial dos pesos pesados. Contudo, não foram seus títulos que o tornaram uma das figuras mais conhecidas do mundo, e sim uma fatídica luta contra Mike Tyson. Em novembro de 1996, Horfiel desafiou Tyson pelo título da Associação Mundial de Boxing. Horfiel venceu de forma surpreendente ao realizar a proeza de nocautear Tyson no décimo primeiro round. Em junho do ano seguinte, ele acabou vencendo a revanche de modo atorizante, quando Tyson foi desqualificado no fim do terceiro round ao mutilar o ele de Horfiel. Atualmente, com 58 anos, Horfiel já se mostrou aberto a uma terceira luta com Tyson, mas dessa vez com fins filantrópicos. Muitos pensam que Tyson arrancou a orelha boa parte da área de Horfiel, e diante disso, em maio de 2020, surgiu uma foto de Horfiel com uma máscara devido à pandaemia de Covid-19. A foto realizou. O motivo? A máscara aparece apoiada apenas em uma das orelhas de Horfiel, como se não houvesse apoio suficiente no lado oposto. Aliás, essa foto continua a viralizar até hoje, conforme podemos ver abaixo, numa publicação datada de 22 de outubro de 2020. Entretanto, será que essa foto é verdadeira? Será que Tyson realmente arrancou a orelha de Horfiel? Descubro agora no Infarsas dentro do Notizap. É verdadeiro ou falso? É falso. Em primeiro lugar, Tyson não arrancou a orelha inteira de Horfiel, mas apenas um pequeno pedaço. A pontinha é da orelha direita. No imaginário popular, e muitas vezes descrito de forma incorreta pela mídia, Tyson teria arrancado a orelha de Horfiel, o que não é verdade. Em segundo lugar, a foto foi manipulada digitalmente. Essa foto já circulava na internet, no mínimo, desde 2012, ou seja, bem antes da pandaemia de Covid-19. Ela parece comumente acreditada. Uma agência chamada Goff Foros. No processo de manipulação, no entanto, a foto foi invertida, ou espelhada horizontalmente, e acrescentada uma máscara. Um terceiro detalhe igualmente importante. Na publicação que realizou recentemente, é alegado que Horfiel tenha dito nas redes sociais que jamais perdoaria Mike Tyson. Isso, novamente, não é verdade. Em 2009, a presenadora norte-americana, Oprah, promoveu um encontro histórico. O primeiro encontro entre Mike Tyson e Evander Horfiel, desde a mordida que Tyson deu na orelha do rival. Coordialmente, os campeões do boxe apertaram as mãos e até trocaram elogios, e Horfiel fez questão de salientar que não guardava a raiva. Ele, inclusive, o perdoou. O próprio Evander Horfiel esclareceu a história através do Twitter. Ainda em maio deste ano, Evander Horfiel esclareceu essa história através do Twitter, e mostrou que possui duas orelhas. Portanto, tudo não passou de uma brincadeira nas redes sociais. Conclusão? É falso. Ao contrário do que muitos pensam, Evander Horfiel possui duas orelhas. A mordida desfeita por Mike Tyson, durante uma luta em junho de 1997, arrancou apenas uma pequena parte da ponta de sua orelha direita. Além disso, a foto que viralizou é antiga e foi manipulada digitalmente. Piton de 3 metros é capturada dentro de Mustang. Um piton de 3 metros de comprimento foi achado escondida sob o capô de Mustang, estacionada em área de Dania Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, dia 29 de outubro. Agências ambientais foram chamadas ao local para capturar a cobra, que é uma espécie invasiva na região, e assim não é protegida. De acordo com a CNN, o dono do clássico carro esportivo descobriu a Piton ao abrir o capô, alertado por uma luz que acendeira no painel do veículo. Nos últimos meses, o governo da Flórida vem incentivando moradores, via decreto, a matar pitons, pois os répteis costumam comer aves, mamíferos e até aligátores, que são os jacarés americanos, que são nativos da região. Porém, a piton capturada dentro do Mustang não será sacrificada, disseram os agentes. Ela possivelmente será usada como um animal de educação e divulgação. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Confiança é tudo. Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram convidados a entrar em um avião. Após todos se acomodarem inconfortavelmente, eles foram informados de que o avião havia sido construído por seus alunos. Todos eles levantaram e correram desesperadamente para fora do avião, quase em pânico. Somente um professor permaneceu sereno e sentado em seu lugar. Quando lhe perguntaram o motivo de tanta calma, ele explicou. Sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram, essa coisa não vai dar... Essa coisa não vai nem dar a partida. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição de domingo, 1º de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 2 de novembro de 2020. de feriado, de finados. Se Deus quiser e os anjos se vão permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah, meu pai, nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui! Fui! Fui!